Agora que a GDC acabou, você pode ter perdido alguma das novidades mais importantes do mundo da realidade virtual. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo que foi mostrado pra gente do mundo da realidade virtual, galera. Nesse vídeo vai ser apresentados headsets, jogos e programas totalmente dedicados pra realidade virtual. Mas antes que entra nesses tópicos, o que é GDC? GDC é a maior feira de desenvolvedores de games do planeta. A Games Develops Conference, no caso, Conferência de Desenvolvedores de Jogos. É realizada anualmente em São Francisco e reúne grandes empresas do ramo e seus estúdios. Bom, explicado isso aí, vamos para o que teve na GDC de 2019. Foi anunciado o Oculus Rift S, que é uma atualização do Oculus Rift com a maior resolução. Com melhores lentes, 5 rastreamentos de dentro pra fora e um novo design com alça de Halo, tipo a do Playstation 4. O Oculus Rift S deu pequenos passos, mas foram passos muito importantes, né? Foi anunciado também o Reverb HP, que é um novo headset da HP, com uma resolução de 2K por cada olho. Com foco no conforto, ele também vai usar um rastreamento de dentro pra fora, usando a câmera do Mixed Reality 2. Foi anunciado aí também o Pico Neo 2, um headset autônomo da Viveport, que também pode ser conectado sem fio ao seu computador. O Facebook também revelou aí o Oculus Quest, que terá 128 GB de armazenamento. O nosso jogo mais amado e aclamado para a realidade virtual está anunciado agora para o Oculus Quest. Beat Saber, o mais popular e amplamente conhecido em jogos de realidade virtual até hoje, vai estar disponível no primeiro dia para o Oculus Quest. E no Quest, sem a necessidade de cabos, eu garanto que a experiência do Beat Saber vai estar incrível. Outro game muito importante que foi anunciado aí foi Devin Buriet 2. A sequência do FPS multiplayer vai sair pro Oculus Rift S e pro Oculus Quest, galera. Foi anunciado, galera, também Journey of the Gods, um RPG de ação e aventura para o Oculus Rift e o Oculus Quest, dos mesmos desenvolvedores do Left 4 Dead. E finalmente saiu aí Stormland, uma aventura processual de um mundo aberto exclusivo para o Oculus Rift. A desenvolvedora é Isomanic Games. Outro jogo incrível que apareceu na GDC foi Asgard, um RPG com mais de 30 horas inspirado no NOS. Angry Birds está anunciado oficialmente aí para Playstation VR e Arc Kit, que é o Kit de Realidade Aumentada. A ATC inovou, galera, e lançou aí o rastreamento de dedos para o Vive e pro Vive Pro. Eles lançaram um CDK gratuito, bem como o rastreamento de gestos para o Vive Focus. Esse rastreamento de dedos, eles usavam bastante com leap motion. Eu cheguei a testar esse rastreamento de dedos. É bacana, só que eu acho que não tem muitos jogos disponíveis para você estar testando o rastreamento de dedos. Vamos ver como isso aí vai desenrolar no futuro. O OpenX VR foi lançado provisoramente, permitindo que os desenvolvedores criem aplicativos que funcionem em todos os hardwares de VR. E fechando aqui com a NVIDIA, ela confirmou que seu serviço de streaming da GeForce Now irá ter suporte para a realidade virtual em breve. Foi anunciado para o Vive Focus Plus 5G, mas nós esperamos aí que isso apareça para mais headsets. Bom, galera, esse foi o mega resumo aí da GDC de 2019. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, não esqueça de avaliar o vídeo, deixando seu like aí embaixo. Deixe um comentário aí a respeito do que você achou da GDC em 2019. Até o próximo vídeo. Falou!